Quero a calça e o sal, e o sal é o meio do salário Tu é da turma, no meu carnaval, a vila do seu lugar E o sal é o meio do salário, tu é da turma, no meu carnaval Natureza, natureza, pode ser credencial Mas o homem revoando, faz um passo, transira a moeda Tirando o elo comercial, assim, navegando na história Abraçado ao povo árabe, na peste e na áfrica Cheguei, eu fiz, eu fiz o sal, e o sal é trocado de couro em pó Europa, vacinada pelo oriente E negócio da dinapazia, através, através da boca dos ventos O povo não pintou o solo brasileiro E vira pitanga, riqueza, floresta, avalia ouro No meio estrangeiro, pra desenvolver a cultura Da cana de açúcar, do fumo e algodão O negro virou mercadoria Nasceu a sua escravidão Tirou as moedas no Brasil Vem, tem, passa, aqui, dobrão Desplode o ouro em Rilas Gerais Explode o barboço, revolta o pressão Mas o poder vacinaria, causou a primeira inflação Império, império, república Revolução, cruzeiros, cruzado A vila Isabel está real Eu quero um cara, vou coroar A ordem do processo é o ideal Eu quero um cara, vou coroar A ordem do processo é o ideal A vida é a célula, a cabeça E o chá, é o mesmo salário O meu cara é o mar Amor A ordem do processo é o ideal